Bom dia, bom dia pessoal Fora minha criação de porquinho da índia Eu tenho esses bichinhos aqui que eu crio É chamado Agapone Esse aqui tá a casa grande Esse aqui é esse e esse aqui é o casal Esse e esse aqui já nasceu desses dois Aí eu soltei eles casinha grande Mesmo assim pra ver se eles Acostumam a dentro de casa Corre o risco né De eles irem embora Porque tá casa grande Mas Quando a gente cria os bichinhos Eles são muito dóceis Eles se apegam com a gente Aí a gente acaba deixando assim Eles soltos pra ver se acostumam né Então quando eles estão junto com o ciotinho deles mesmo Sabe que nós não vamos machucar, judiar Eles ficam mansinhos ó A asa tá grande do casalzinho Eles brigando Mas é pai e filho esses que tá brigando Aí daqui a pouco eles começam a brincar Começam a comer Aí já sabem que ninguém vai machucar eles Muito legal Esses aqui pra quem não conhece é chamado agapones Esses são uns periquitos que vêm da África A origem da África Trouxeram pro Brasil E chegaram aqui e se adaptaram muito bem E nasceu aqui ó Esse azulzinho aqui Nasceu em casa E esse outro aqui Cabecinha vermelha igual ao pai e a mãe Nasceu aqui em casa também Esse e esse é a mãe e esse aqui é a mãe e esse aqui é o pai Aquele outro lá é o agapone mais outra marca Esse amarelinho Esse amarelinho são raça diferente desses aqui Muito legal né Tudo solto Asa grande Tá vendo ó Como que eu nunca soltei esses Primeira vez que eles soltam É isso aí pessoal Vou pegar ó Pegar o outro lá